Neste vídeo você vai aprender como calcular uma potência desse tipo aqui. A base é 1,03, ela está entre parênteses aqui, e o expoente é 3. Vamos lá. Como o expoente é 3, isso significa que temos aqui uma multiplicação com três fatores repetidos. Isto é, eu vou multiplicar 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. É claro, você pode fazer esse tipo de cálculo utilizando uma calculadora. Mas se você tiver que fazer manualmente, você pode trabalhar assim. Primeiro, vamos organizar aqui 1,03, e vou colocar abaixo dele de novo 1,03. Vou preparar para fazer a multiplicação. Então, eu vou começar multiplicando apenas dois dos fatores. Depois, eu vou pegar o resultado da multiplicação e vou multiplicar de novo por 1,03. Veja que eu posso utilizar o pontinho para indicar a multiplicação. Eu também posso usar esse x aqui para representar a multiplicação sem problema. Então, vamos começar a fazer a multiplicação normalmente. Temos aqui dois números decimais. Como é que a gente multiplica? Multiplica normalmente, depois a gente conta as casas decimais e coloca a vírgula de acordo com a quantidade de casas decimais totais que a gente tem aqui. A gente posiciona a vírgula no final. Você vai entender. Vamos multiplicar normalmente, por enquanto. 3 vezes 3 é 9. Aqui está. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. Aí, eu gosto de colocar um 0 aqui para organizar e eu vou começar com esse 0 aqui. Ele vai multiplicar cada um desses algarismos aqui de cima. É claro, todo número vezes 0 é 0. Então, 0 vezes 3 é 0. Aqui está. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Pronto. Agora, eu vou começar a fazer as multiplicações usando esse 1 aqui. Então, nesses dois espaços aqui, eu vou colocar 0. Um 0 aqui e um 0 aqui. Os resultados da multiplicação por 1 vão aparecer aqui, aqui e aqui. Então, tem que organizar bem direitinho nas colunas para você não errar. 1 vezes 3 é 3. Aqui está. 1 vezes 0 é 0. Está aqui. 1 vezes 1 é 1. Escrevo em seguida. Pronto. Agora, é só fazer uma adição. É como se a gente estivesse multiplicando dois números naturais. Só para você se preocupar com a vírgula no final. 9 mais 0 mais 0 é 9. 0 mais 0 mais 0 é 0. 3 mais 0 mais 3 é 6. 0 mais 0 é 0. E aqui temos apenas o 1 nessa coluna. Onde é que eu vou colocar a vírgula, professor? Agora, você vai observar o seguinte. Aqui, nós temos duas casas decimais. Aqui, nós temos também duas casas decimais. Então, no total, quatro casas decimais. Aí, você conta. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. O resultado vai ter quatro casas decimais. Então, o que eu estou te dizendo é que multiplicando esses dois fatores aqui, nós já obtemos 1,0609. E agora, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar por 1,03. E isso vai nos fornecer o resultado final. Vou copiar ele. Vou colar bem aqui. E vou fazer a multiplicação por 1,03. Veja que na multiplicação de números decimais, não precisa ser vírgula abaixo de vírgula. Vírgula abaixo de vírgula, na mesma coluna, é na adição e na subtração de números decimais. Quando você vai multiplicar números decimais, você coloca o último algarismo da direita, né? Acima do último algarismo da direita do outro número, né? Você organiza desse jeitinho aqui, tá bom? Então, a gente vai multiplicar por 1,03 e aí a gente vai encontrar o resultado, né? Eu vou até preparar aqui já, o resultado daqui vai ser o resultado final, tá bom? Vamos fazer a multiplicação. Aí todo mundo, vamos! Foi muito bem. 3 vezes 9 é 27. Deixo o 7 do 27 e o 2 vem para cá, ó. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2 dá 2. Aqui está. Em seguida, 3 vezes 6 é 18. Deixo o 8 do 18 aqui e o 1 vem para cá. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 0 é 0. Com mais 1, fica 1. Finalmente, 3 vezes 1 é 3. Aqui está. Pronto. Agora, terminei com esse 3. Coloco um 0 no pé da coluna dele e vou começar as multiplicações por 0. Eu vou multiplicar cada algarismo desse por 0. Mas todo número vezes 0 é 0, né? Assim? Então, fica muito fácil. 0 vezes 9 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Pronto. Terminei com 0. Terminei com 3. Então, no pé dessas duas colunas aqui, eu vou colocar zeros. E vou continuar com a terceira coluna, né? Vou multiplicar todos esses algarismos aqui de cima pelo 1 agora. Multiplicar por 1 também é muito fácil. Porque quando a gente multiplica por 1, a gente só repete o número ali. Por exemplo, 1 vezes 9. 1 vezes 9 é 9. Aí eu escrevo aqui. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. Então, basicamente, a gente repete esses algarismos bem aqui, não é? Pronto. Agora, é só fazer uma adição. E vamos lá. 7 mais 0 mais 0 é 7. 2 mais 0 mais 0 é 2. Em seguida, 8 mais 0 é 8. 8 mais 9 é 17. Eu coloco o 7 do 17 aqui. Eu coloco só um tracinho aqui para lembrar que o 1 do 17 veio para cá, né? 1 mais 1 é 2. Mais 0 mais 0 ainda fica 2. 3 mais 0 é 3. 3 mais 6 é 9. Aqui está. Aqui nessa coluna temos apenas zeros. E aqui apenas o 1. Pronto. Professor, falta posicionar corretamente a vírgula, né? É o que a gente vai fazer agora. Aqui nós temos quantas casas decimais? Veja. 1, 2, 3, 4 casas decimais, né? Então, 4 casas decimais. E aqui eu tenho 2, né? 2 casas decimais. Vamos anotar. 2 casas decimais. Beleza? No total, temos 6 casas decimais. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou posicionar a vírgula corretamente, bem aqui. Então, o nosso resultado foi 1,092727. 1,092727. Ah, professor, mas esse cálculo deu muito trabalho. É. Eu entendo. Deu muito trabalho mesmo. Normalmente, a gente vai fazer esse tipo de cálculo utilizando uma calculadora. Só em situações muito específicas que esse tipo de cálculo pode ser cobrado que você faça manualmente. Mas é muito raro mesmo, né? Algumas pessoas, quando estão estudando matemática comercial, financeira, se deparam com esse tipo de cálculo e querem ser capazes de fazer manualmente. Então, dei aqui esse exemplo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí